Os caras tudo quitaram, velho, que merda Eu vou correr aqui No MF e vou dar uma tijolada no cara Se liga, se liga Tijolada, tijolada Tijolada Tijolada, tijolada Ele nem viu, a anta não viu A anta não viu, não, não Ah, meu Deus do céu Que isso, que eu fiz Que isso, cara Meu Deus, mano Não acredito Que eu fiz isso, velho Não acredito, não acredito Não, vou pegar um na faca Vou pegar um na faca Alguém vai tomar faca, não quero saber Alguém vai ter que pagar Pelo que foi feito, meu parceiro Bora, meu amigo Ruxa aqui Ai Vem, vem, vem Ah, não Que isso, cara Que isso, cara Caralho, velho Eu tô só errando as facadas Que dá pra eu matar, velho Ah, velho Eu vou tentar de novo Tentar de novo Que meu time vai ganhar mesmo Então Eu vou tentar de novo Tô, porra Olha meu cadê 3 barras 5 Tentando pegar na faca Você não é tão bom assim É um fracassado Machadinha GG Agora eu vou Agora eu vou pegar o cara Uh, olha o que que eu tenho aqui Parece que o jogo virou, hein, meu amigo Uh, uh Ah Peguei, porra Aí sim, caralho Até que enfim Porra Peguei um Aí Eu tô muito feliz, cara Que ele agradeceu Minha mãe, meu pai Principalmente A Z8 Games Dois bases Dois bases Ganha logo Ganha logo Vou pegar mais um Vou pegar mais um Se o time perder aqui Eu vou pegar mais um Vai, filhão Ai, caralho Aí tu me quebra, né, meu parceiro Pega na minha skill Ou é meu bestiário Não sei se eu Se eu faço isso, velho Esse cara aqui não dá pra matar NOOOOOO Sua merda, meu irmão Fala aí, galera Beleza? Eu lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês aqui Mais uma gameplay Jogando com as armas novas E eu já vou ruxar aqui, ó Já vou ruxar aqui Já vamos fazer como? Já vamos comer o cu dos caras O outro foi fundo A Já peguei três Ó, o cara tá vindo bem aqui, ó Eu tô ligado Ah Tá, urso, meu filho 3K só Mas nós vamos jogar com todas as armas da atualização, galera Aqui, ó 9A, Natal, AWM Vamos jogar uma de AWM aqui Porque eu sei que os caras já vão ficar ligeiro ali Porque eu ruxei ali Vamos ficar ligeiro aqui, ó Só no pezinho Eu errei mais All goods Peguei um Vai, mete a cara aí, meu parceiro Tirar a cara, não Tirar a cara, não Porque se tirar a cara, é pior Ah O moleque tirou a cara pra dar a cara pro outro, velho Que que é isso, meu parceiro? Vamos jogar um pouquinho de GG, velho Essa GG aqui, cara Eu achei ela muito boa Só que o delay dela de começar a dar a bala Diminuiu bastante Só que ainda é bem alto Olha, tá vendo? Eu comecei a atirar muito rápido Eu apertei muito rápido pra atirar Só que a bala demora, sei lá Um a dois segundos pra sair Tá muito mais rápido Só que não é o suficiente, né? Pra jogar pelo menos PD Pra CE Eu acredito que seja mais de boa Mas pra PD é foda, filho Mas Vamos jogar aqui Nós vamos fazer aquilo com ela aqui Essa atualização, cara Ela veio com bastante arma Veio duas VIPs Que é a Gatlingunha Predator Veio Três caixas de MN Cada uma com três, quatro armas na tal Veio muita arma, cara E veio muita arma boa Aquela AK na tal Ela é top Vocês sabem Eu jogo bastante com ela E Se vocês forem botar ZP, né? Vocês já estão ligados Bota na multi Pra poder ganhar Aí essas armas Aí GG Easy Vamos pegar aqui a 9A Bora Vamos pegar a 9A Que esse aqui é o meu xodó 9A, 91 Eu queria bastante Ganhar essa 9A aqui Porque é uma arma muito OP E é bonitona Na realidade Eu vou roletar em todas E eu queria Ganhar Todas Mas Como a gente não consegue Ganhar todas Tem nega ali na ponte Eu não vou nem lá Já rushei Peguei um aqui Os caras já sabem Que eu estou aqui E vão voltar Ui Que isso Que isso Meu parceiro Ué Cadê o resto? Olha o spray E a review Olha o spray Ah tá O spray que está no chão Aqui não Aqui não Hoje 12 não Tá lá na ponta Tá lá na ponta Tá lá na ponta Pinei Que que é isso? Não, 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 não Peguei Porra Pinei Salvei pra galera Que tá na sala Salvei pro Marshmallow Pro Aqui mesmo Brabão Sobrou um pra mim 3, 2, 1 O recuo Dessa Dessa M4 Sei lá Parece ser mais alto Não sei Vamos jogar com outra arma aqui Essa aqui É nova? Bora que bora Nunca vi Nunca nem vi Vamos ver se ela dá Single Vamos ver se ela dá Oni Hit Vamos ver se ela dá Oni Hit Opa Aqui não Meu parceiro Aqui não Meu parceiro Ai Pinei Tudo Meu Deus do céu Ai meu Deus Que é isso Cara Que isso Que eu fiz Que Que isso Que eu fiz Cara Eu fiz Merda Muita Merda Muita Tão lá Tão lá Tinho Vai Ajuda Conectem 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 Ih O cara caiu O cara caiu Esse aqui Caiu Certeza Conect 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 Acredita Tudo lagado Aí ele trolou Joga HE Amigo Joga HE No Conect Salve Peguei essa galera Que tá na sala Meu parceiro Agora nós vamos voltar Com o fluxo Bastante É Falei merda Nós vamos voltar Com Uma quantidade Boa de vídeos Aí Semanal E mensal Porque Eu terminei a faculdade Tô de férias Não Não tô de férias Eu tenho duas provas Ainda Mas Já vai praticamente Acabar Até essa semana Então GG Vou conseguir fazer Mais vídeos Pra vocês Aí vamos voltar A movimentar O canal Beleza Se vocês tiverem Dicas de vídeo Deixem aí nos comentários Não esquece de deixar Aquele gostei Porque eu quero Trazer bastante vídeo Pra vocês Beleza Aproveitar as férias Também E é nóis Tchau Tchau Tchau